Boa noite, senhor presidente. Demais componentes da mesa, boa noite a todos. Vereadoras, de antemão aqui, felicita-las pelo Dia das Mulheres. Acho que pela primeira vez na história nós temos esse número de mulheres representando na Câmara Municipal. No entanto, ainda não é suficiente, né? É necessário representatividade. Precisamos de mais mulheres, não só na política. Aqui é a Natália, que saiu candidata a vice-prefeita. Precisamos de mais mulheres na política para que possam reclamar e clamar por seus direitos. Bom, senhor presidente, também que me trouxe à tribuna essa semana assunto que considero também muito pertinente, gostaria de parabenizá-lo pela reunião juntamente aos atingidos pela enchente. Eu acredito que foi muito salutar a reunião. Pudemos, além de anotar, o senhor já tinha algumas anotações, alguns questionamentos dos munícipes, mas algumas coisas que me deixaram estarrecidos ainda foi na hora de perguntar para as pessoas quem havia tido uma visita da Secretaria de Desenvolvimento Social. E me assustou um pouco. Umas três pessoas, de quase 60 pessoas que estavam aqui, ergueram a mão. E, pasme, senhor presidente, eu achei um tanto preocupante que, antes de vir aqui, eu passei na frente da Secretaria de Desenvolvimento Social e o secretário estava na rua, rindo ali com a sua equipe. Ele não tinha tempo para vir aqui na Câmara, mas tinha tempo para ficar rindo ali na rua, na Barão de Rio Branco. Só para deixar claro. Então, tempo para atender as pessoas da enchente, para elas tirarem as dúvidas delas, porque elas estão cheias de dúvida, não havia tempo para vir. Mas, para ficar na frente da secretaria rindo ali, eu acho que ele tinha tempo. Então, fica aqui só a minha indignação em relação a isso. Eu acho que existem dois tipos de pessoas na política. O homem público e o político. Existe aquele político de carreira, que faz de tudo, faz vídeo, se comove, chora no vídeo. E a gente sabe como funciona isso. Chora no vídeo. Existe o homem público. O homem público é aquele que entra sem intenção nenhuma na política, sai mais pobre do que entrou, porque ele não consegue cuidar das coisas dele, não consegue cuidar das coisas dele, e sai mais pobre do que ele entrou. E serve a pessoa. Fazendo esse contraponto, senhor presidente, vou deixar bem claro, sabe quem era uma pessoa assim? Que nem na política estava? A Geise. A Geise era esse tipo de pessoa, que tirava de dentro da casa dela, tirava de dentro da casa dela, às vezes sem poder. E aí muitas das pessoas nas quais tinham convivência com ela, você vai perceber ali na rede social dela, todo mundo postando um trecho de alguma conversa, ela ajudando e auxiliando as pessoas, dando uma palavra de conforto dentro do que ela precisava, e mal nós sabíamos que, na verdade, quem estava doente era ela. O mundo precisa de mais Geises. O mundo precisa de mais Geises. Agora, o que eu vejo um pouquinho, às vezes, é uma hipocrisia. Eu acho, na minha concepção, existem atos do poder executivo que são bons, são bons, tem que ser ressaltado, não é, senhor presidente? Só que, grande parte, e sem tirar o crédito, eu acredito que eles trabalharam muito, muito na enchente. Eu acho que eles trabalharam muito. Tanto a guarda, tanto o desenvolvimento social, a própria defesa civil, a quem gostaria de mandar um abraço para o Júlio, toda essa equipe que acabou trabalhando muito na enchente. Devemos ressaltar isso, ressaltar isso. Porém, eu acho que a política, hoje, ela se perde um pouco. Ela se perde um pouco. Falávamos há pouco a respeito disso. Ela se perde um pouco nessa questão do que é verdadeiro, do que é necessário discutir. A gente tem que parar com essa discussão rasa, não mais profunda. Hoje foi uma discussão profunda que nós tivemos aqui, com essas pessoas que estavam aqui, carecendo de ajuda, de auxílio. Essa foi uma discussão importante. E lamento que seja uma das poucas que nós tivemos aqui. Nós ouvimos relatos aqui que é de cortar o coração. E o prefeito precisa se atentar a isso. O vice-prefeito que está próximo a essas pessoas que são atingidas, precisam se atentar a essas questões. Deixar um pouquinho a política de lado. Esquecer 2024 e lembrar que 2021, 2022, 2023, ainda está por acontecer. É disso que nós precisamos. Discutir mais profundamente. Não, sabe? Essa conversa, não vou porque foi fulano que pediu. Aí, sabe? Acabar. Cessar esse tipo de conversa. Cessar esse tipo de conversa. Sr. Presidente, o que eu tinha para dizer hoje era isso. Uma boa noite a todos. O que eu tinha para dizer hoje é isso.